Cerca de 40% da população brasileira tem o colesterol elevado. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O termo colesterol refere-se a três tipos diferentes de moléculas. O colesterol VLDL, que está ligado ao aumento dos triglicérides e é prejudicial à saúde. O colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, derivado de gorduras de origem animal e algumas vegetais, que contribui para doenças. E o colesterol HDL, considerado o colesterol bom, que protege contra doenças ao remover a gordura das artérias, sendo benéfico quando elevado por meio de exercícios físicos e uma alimentação saudável. O colesterol LDL e o VDL são traiçoeiros porque não provocam sintomas e muitas pessoas não sabem que tem esses níveis altos. Esse tipo de colesterol entope vasos sanguíneos e artérias em todo o corpo. E os sintomas só surgem quando o entopimento é significativo. Alguns fatores podem agravar o colesterol, como fumar e a diabetes, que potencializam os efeitos negativos dos colesteróis ruins. O tratamento do colesterol ruim inclui dieta adequada e exercícios físicos. Ah, e não esqueça de fazer um acompanhamento médico regular para manter a saúde em dia. No nosso site você encontra algumas informações sobre como ter uma alimentação saudável. Eu vou deixar o link de uma matéria relacionada aqui embaixo. Aí siga a gente no WhatsApp para receber em primeira mão notícias relevantes para o seu dia. Até mais!